O deputado goiano postou nas redes sociais as fotos da viagem oficial entre os dias 4 e 13 de maio. Carlos Cabral foi a Israel participar da Agritec, uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do mundo. Estamos acompanhando essa expedição que foi feita aqui para conhecer novas tecnologias, a sua aplicação e uso para nós aí também no Cerrado. Está sendo muito gratificante dividir esses dias aqui e levar também essa experiência para o nosso estado. Ele visitou lavouras no deserto e participou de palestras com especialistas da área. Até aí, tudo bem, ele é vice-presidente da Comissão de Agricultura da Assembleia. Se a Assembleia recebe o convite e indica que aquele deputado que é vice-presidente da comissão representará a Assembleia nesse evento, não há nenhuma ilegalidade, do meu ponto de vista, dessa viagem que ele fez. O que se questiona é o valor gasto pelo deputado estadual nessa ida até L'Aviv. 50 mil 430 reais pagos pela Assembleia Legislativa. No portal da transparência consta como ajuda de custo. É um absurdo, né? Sai dos nossos bolsos, né? Trabalhador. É uma chacota, né? Porque é muito dinheiro, né? Tanta gente aí passando necessidade e ia gastar esse tanto de dinheiro fora. Virou farra do boi, né? Todo mundo faz o que quer com o dinheiro público. Enquanto a gente tá aí passando provação na saúde, na educação, olha aí. Nós fizemos uma simulação de compra de passagens de ida e volta para Tel Aviv. Ficou em torno de 10 mil reais. Essa foi a agência que vendeu para o deputado. A dona não quis gravar entrevista, mas disse que o valor foi mais alto, porque ele comprou de última hora e queria viajar no mesmo voo do grupo de outras 51 pessoas de Goiás. Só com as passagens para ele e o pacote de visitas técnicas, Carlos Cabral gastou 28.142 reais. O roteiro também incluía um tour turístico por Jerusalém. O hotel que o deputado ficou é um dos mais luxuosos da cidade, com diárias a partir de 980 reais. Ele diz que pagou 1.905 reais por dia para desfrutar dessa vista e desse quarto enorme. Com o transporte, teriam sido gastos mais 5.143 reais. Isso em apenas nove dias. Os deputados estão em recesso. A assessoria de Carlos Cabral informou que ele não está em Goiânia. Por nota, o político disse apenas que fez a viagem a Israel a convite da Asseg, junto com empresários goianos. Ele não justificou os gastos. O portal da transparência existe justamente para isso, para que o cidadão possa fiscalizar como o dinheiro público é gasto e cobrar. Você acha que tem vergonha? Eu acho que pelo que está aí, o Brasil inteiro está vendo o que está acontecendo, eles não estão nem aí. Deveriam tomar como exemplo a presidente da Croácia, que pagou suas viagens e descontou os dias que ela ficou fora no seu salário. Obrigado. Obrigado.